Fala galera, beleza? Primeiramente eu quero agradecer a todos os novos inscritos do canal e aos velhos também, né? Mandar um salve pra todos os participantes do grupo Amante de Pé Duro e tô aqui mostrando pra vocês mais um casal, né? Canário cinza, né? Canário cinza com essa canária aqui pra dorinha, manchada, mas enfim, aconteceu um acidentezinho aí, ela acabou ingerindo, eu errei como sempre, né? Eu sempre deixo escrito nos potes, mas dessa vez eu errei o pote e acabou comendo a farinhada com canta xantina das canárias vermelhas, mas enfim, ela é branca com aquele topetinho ali azul, né? Cinza, mas enfim, vamos ver aí o que que vai tá saindo desse casal aqui. Tô esperando somente que ela, que cresça mais um pouco do rabo, né? Que o rabo dela tá bem pequeno e gostaria que crescesse um pouco mais do rabinho dela, né? Que caiu na muda, caiu completamente e quando tava nascendo, ela tava junto com outra canária que tava puxando, tava pronta e tava puxando o rabo dela também. Aí demorou mais ainda, aí eu separei e agora tô preparando ela separada pra reprodução. Vou tá entrando agora com os aditivos, né? Pra tá fazendo uma boa reprodução. E vou tá mostrando aí passo a passo, né? Vocês, vou tá deixando eles aí algumas semaninhas se vendo. Eu tiro ele pra cantar, durante a tarde, agora tá a tarde, né? Durante a tarde eu deixo eles se vendo um pouco. E enquanto essa canária aqui vai se preparando, eu vou sempre mostrando ela e deixando ela que escute todos, né? E os outros canárias tão ali pegando um solzinho de fim de tarde. Né? Olha lá que maravilha. Canária, pintagolzinho aqui. Esse pintagolzinho aqui vai embora. Vou doar ele pra um amigo. Né? Não vou criar mais pintagol, não. Só canário mesmo. Só os pedorinhos. E tem outro pintagol também, aquele ali vai ficar comigo. É uma fêmea também, mas vou deixar aqui por enquanto. Mas eu tô na intenção de desfazer esse pintagol tudo, ficar só com meus canarinhos mesmo. Tá aí, ó. Fizinho de tarde, tomando um banhozinho de sol. Tamo ali já beirando um pouco do sol já, ó. Tá ali, solzão tá ali. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Mais um vídeo. Fiquem todos com Deus e vamo que vamo.